Flávio Maranhão Então me diz por que foi assim Você teve a oportunidade de ser feliz Erisson C10 Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de self, amor de rede social Amor de self, amor de rede social Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de self, amor de rede social Amor de self, amor de rede social Não me leve a mal Você foi mentira e eu fui verdade Me entreguei por inteiro e você só metade Da metade pro fim o seu amor foi falso Eu sempre fui completo e você só pedaços Então me diz por que foi assim Você teve a oportunidade de ser feliz Erisson C10 Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de self, amor de rede social Amor de self, amor de rede social Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de self, amor de rede social Amor de self, amor de rede social Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de self, amor de rede social Amor de self, amor de rede social Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de self, amor de rede social Amor de self, amor de rede social Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Mas se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela moça revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela moça revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Mas se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim É, 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 é Pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar, mas depois vai ligar Carenda aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom 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 Delta é classe! Hora de Diego Gustavo, galera de São Francisco do Maranhão Paredão do Gordo! Asga no paredão que o Flávio Maranhão tá chegando Alô, féia, certeza, alô, Isaac Newton Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Tô lendo uma mensagem que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando e eu na concentração Uma cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Erisson Zedez Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Flávio Maranhão, em nome de Diego, CD Chiquinho, pro alinhamento, esse moral Eu tô todos paredões Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Tô lendo uma mensagem que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando e eu na concentração Uma cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Erisson Zedez Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois É Flávio Maranhão É Flávio Maranhão, pé, um dos teclados Rasca no paredão Bora meu patrão, certa maranata São Francisco do Maranhão Rasca no paredão, que isso é Flávio Maranhão Bora Danilo, CD São Francisco do Maranhão Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Del dos teclados é Flávio Maranhão Bora Bessias, manos móveis Varão de Grajaú Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Erisson CD Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí E a galera de Lagoa do Mato Maranhão O grupo Cerveja Etarianos Que curte Flávio Maranhão E Paredão do Play Um abraço Abre o som do Paredão Que é Flávio Maranhão Em nome de meu patrão Igor Menezes Óticas Piauí Alindel Iago CDs, grava tudo ao vivo Load CDs Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Metei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Erisson CDs Quis um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me perdi no love Quero ser teu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh É Flávio Maranhão Alta elétrica Alta elétrica Boa viagem Alô, Anderson Alta elétrica Alta elétrica Alta elétrica Alta elétrica Erisson CDs Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cenas de amor Igor Menezes Óticas Piauí Óticas Piauí Praile Lâmpula Med Oriano Piauí Rasga no paredão Papai Bora Coro do Curica Rasga no paredão É Flávio Maranhão Bora João Vitor Cedês Rei do paredão Bora Rafinha Cedês É Piseiro Fala 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 pra esse cara Na sua perna não bambeia mais na hora do prazer Fala Não poupa a palavra Jogar na cara aqui na cama ele não vai te satisfazer Erisson Cedês E só eu Tem a maldade que você adora Só eu encaixo pro jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o teu cabelo e não te dá está bom Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa o teu cabelo e não te dá tapão Por isso cê me liga pra sentir tesão Da Lidl dos Ceclados, é Fábio Maranhão Bora meu parceiro Messias, vamos móveis Tiago Cedês, grava ao vivo Bora Féia Cedês, parceiro Alagoas Fala, fala pra esse cara Na sua perna não bombeia mais na hora do prazer Fala, não poupa palavras Jogar na cara que na cama ele não vai te satisfazer E só eu, em Amabate que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 tá viciada nessa transa perigosa Ah, ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e não te dá tapão Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e não te dá tapão Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e não te dá tapão Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e não te dá tapão Por isso você me liga pra sentir tesão Paredinha, 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 dois irmãos Bora Kair, que Ford e KRS Bora Curica, gol do Curica K-R-R-R Alô, meu patrão Mário Júnior Asca do Paredo do Play Isso é Fábio Maranhão ao vivo Ele só quer te tirar de tempo Não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô na de brincar de sentimento Você já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra tomar uma no centro Vamos para a praia tomar caldo e um litão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já tem tanto tempo que eu não sou feliz Você já me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Pode um desencontro na cama com outros Pensando na gente que todos que loucos Deixa tudo e vem E a gente pode ser feliz de novo Erisson C10 Se você topa hoje, vira minha vagueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai suzando ele logo do coração E você topa hoje, vira minha vagueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai suzando ele logo do coração Ele só quer te tirar de tempo Não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô mais de brincar de sentimento Você já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra tomar uma no centro Vamos para a praia tomar caldo e um litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da tua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já tem tanto tempo que eu não sou feliz Você já me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Quantos desencontros Na cama com outros Pensando na gente Que todos que loucos Larga tudo bem E a gente pode ser feliz de novo Erisson C10 Se você topa hoje, vira minha vagueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai suzando logo ele do coração Se você topa hoje, vira minha vagueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai suzando logo ele do coração Chama o papai Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai suzando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vagueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai suzando ele logo do coração Gravando tudo ao vivo aqui no Piseu Iago C10 Bora meu batom currica Gol do currica Rasca no paredão, menino Solta o som no paredão Que é Flávio Maranhão Bora de ter gostado Flávio de São Francisco do Maranhão Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de caixa aça e quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba No paredão ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Desço, 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 desço a noite toda hoje eu sou sua garota E sim, é meu pô E sim, é meu pô Desço, desço, desço a noite toda hoje eu sou sua garota E sim, é meu pô Bora meu amigo, Anderson Autoelétrica, boa viaja o homem tá no piseiro com o Flávio Maranhão Eu digo Messias, manos pobres Erisson C10 Olha que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de caixa aça e quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de caixa aça e quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela, eu vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba dessa safada Para de olhar pra mim assim se começa a ver até o fim Porque gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Como a linda brilha no escuro Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda hoje eu sou sua garota E sim, é meu pô Desço, desço, desço a noite toda hoje eu sou sua garota E sim, é meu pô Eu não preciso ser vidente pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber o que cê vem me buscar O amor te deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar um sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu te espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu te espero deitado até você me amar Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar O amor te deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar um sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo, eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu te espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo, eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu te espero deitado até você me amar Olha a pisada, olha a pressão Moradeu nos teclados Arrocha! Se tem vaquejada, nós tá colado Se tem boi, derruba, nós é vaqueirão Em todas as farras também tô pegado É cachaça, mulher, forró e paredão Eu tô com uma morena, uma loira do lado A mulher já tá irada, mas nem bronca não A vida é só uma, a melhor estraga é minha profissão Mulher, não fica com raiva Do nova queijada, não volta hoje não Mulher, não fica com raiva Do nova queijada, não volta hoje não Tu tá ligado? Tu tá ligado? Tu tá ligado? Morrendo de inveja, queria tá aqui no meu lugar Me cortam de ouro 18 quilates E no meu caminhão Hoje é roupa em bar Caminhonete do lado, cavalo selado O uísque do caro, nós tem pra botar Paredão tocando, as cartas dançando Mas eu tô avisando, eu não vou evitar Mulher, não fica com raiva Do nova queijada, não volta hoje não Mulher, não fica com raiva Do nova queijada, não volta hoje não Fui esquecida, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Erisson C10 Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia então Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia então Abraço, Igor Menezes, Óticas Piauí O Piseiro continua Flávio Maranhão Pasca do paredão do amigo gordo Paredão do gordo Na distribuidora peguei o número dela Negra cê caiu no conto do fazendeiro Toda arrumada parecendo uma donzela Pra que cê foi da porta pra cair na seu boiadeiro É bola na sequência tem Eu te pego de jeito e vai descendo até no chão Enlouquecendo fazendeiro Você é beija-flor, quero te dar um cheiro Também eu quero um beijo e eu me entrego por inteiro E vai descendo até no chão É bola na sequência Essa novinha louca tem a cara da inocência E desce até no chão É bola na sequência Essa novinha louca tem a cara da inocência Chama! É o Luz Ceglados É Piseiro Moriago C2 Gasparcio C2 Rn Gravações Erisson C2 Na distribuidora peguei o número dela Negra cê caiu no conto do fazendeiro Toda arrumada parecendo uma donzela Pra que cê foi da porta pra cair na seu boiadeiro É bola na sequência que eu te pego de jeito e vai E vai descendo até no chão Enlouquecendo fazendeiro Você é beija-flor, quero te dar um beijo Também eu quero um beijo e eu me entrego por inteiro E vai descendo até no chão É bola na sequência Essa novinha louca tem a cara da inocência E vai descendo até no chão É bola na sequência Essa novinha louca tem a cara da inocência Erisson C2 E vai descendo até no chão E vai descendo até no chão É bola na sequência E vai descendo até no chão Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu vou sair com a minha galera E de uma bebida sair da rotina Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidida a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho de errado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Volta pra voer Lá viu Maranhão, viva o menino É o doceclados Oxidão Erisson CDs O top dos paredões Doce O top dos paredões Nossa 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 Obrigado.